O clarão no céu assusta. A temporada de chuva chegou acompanhada de muitos raios. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só no mês de setembro, a região centro-oeste registrou mais de 3,7 milhões de raios, um aumento de 187% em relação ao mesmo mês de 2020. A alta incidência de raios nessa faixa central do Brasil, aproveitando também uma situação onde o nosso território é muito grande, o território goiano, o território de Goiás é bem extenso, então é uma área ampla a cair esses raios aqui. Ainda segundo o INPE, o Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo. Só no ano passado, cerca de 100 pessoas morreram no país por causa das descargas elétricas. Por isso, todo cuidado é pouco quando chove. A gente orienta as pessoas a saírem em tempestades com incidências de raios, somente se for estritamente necessário. Os veículos são um local de extrema segurança, quando você tem uma tempestade com muito raio, o veículo evita que você tenha algum tipo de dano. Em locais descampados, locais abertos, você não pode ficar, tem que evitar esse tipo de situação. E a árvore, principalmente árvores em locais mais escampados, ela é um local de maior probabilidade de incidência de um raio. Então nunca ficar debaixo de árvore, porque você pode se tornar uma vítima. Ainda segundo os bombeiros, durante chuvas e tempestades com raios e trovões, dentro de casa não é recomendável fazer o uso de secador de cabelo, ferro de passar roupa e manusear o celular conectado na tomada. Também é bom evitar usar o chuveiro elétrico e nunca fazer conserto de instalações de eletricidade. Além dos impactos ambientais, pesquisadores estimam que 70% dos desligamentos das linhas de transmissão e 40% das redes de distribuição de energia elétrica sejam causados por raios. Os bombeiros também alertam que edificações residenciais, comerciais e industriais com mais de 1.500 metros quadrados precisam ser protegidas com o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que são para raios, cabeamento e sistema de aterramento para evitar acidentes. Música Música